Olá, querido líder de célula, seja muito bem-vindo a mais um Estudo da Célula. E essa semana nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, onde agora, dia 31 de outubro, celebramos 505 anos desse marco na história do povo de Deus. E a Reforma Protestante tem muito a nos ensinar. A primeira verdade é que houve uma descoberta do Evangelho, então agora a Palavra de Deus não precisaria passar pelo crivo da Igreja, mas a própria pessoa poderia ter contato, então, à Palavra de Deus. Por isso, da tradução da Palavra de Deus para a língua de cada pessoa. Depois, também, a questão do sacerdócio de todos os santos, não só mais agora os líderes, mas todo discípulo de Jesus agora passaria a entender a sua missão. E Cristo como Senhor da Igreja. Na Igreja de Jesus, todas as pessoas são bem-vindas e chamadas a mudarem de vida, porque Cristo é o Senhor da Igreja. E eu quero propor, então, a seguinte reflexão. Primeiro, como o Evangelho tem sido redescoberto dia após dia na sua vida? Você tem lido a Palavra? Você tem gastado tempo com Deus? Investido o tempo? Não gastado, mas investido o seu tempo com Deus, na sua vida devocional, com a sua família, no seu tempo a sós com Deus? Muito importante. É essa uma das grandes lições. Compartilhe a sua experiência aí na célula. Segunda questão para reflexão. Em caso de perseguição, a ponto de perdermos a nossa liberdade religiosa, a ponto de nós, pastores, não podermos, estivermos presos por conta, então, da pregação do Evangelho. Quem vai pastorear a sua família? Você está preparado para pastorear a sua família? Ensinar a Palavra de Deus para os seus filhos? Para a sua esposa? A esposa para o marido? Para os filhos? Como é que anda esse assunto? Vamos fazer uma boa reflexão agora, a partir dessa questão. Terceira questão também, quais são os valores que você aprecia na Igreja Central? Em relação à Igreja ser relevante, esses valores em que o pastor Emerson citou na mensagem, de ser uma Igreja que inspira, que encanta, que tira esse suspiro das pessoas, ao ver a nossa prática do dia a dia, vivendo a Palavra, vivendo aquilo que a gente crê. E, por último, a nossa quarta questão, a nossa ideia como Igreja é sermos, como eu falei, encantador, uma Igreja encantadora, inspiradora e capacitadora. O que você espera da nossa Igreja para 2023? Como você pretende participar desse crescimento e envolvimento orgânico da Igreja? Eu sei que Deus vai te levar aí a um tempo de reflexão com a tua célula, né? O que é que a sua célula pode fazer na questão de evangelização, chamar novas pessoas? E o que essa célula, em conexão com a Igreja, pode, então, produzir nesse crescimento orgânico da célula? Eu creio que esse é uma das inúmeras lições que a Reforma pode nos trazer hoje. E eu sei que o Espírito Santo vai conduzir esse estudo de forma muito especial na sua célula. Deus te abençoe e que você continue nesse processo de Reforma dia após dia. E até o próximo estudo, em nome de Jesus.